Bom dia, boa noite, foto em Paris Eu vejo a vida dela igual vejo a Netflix Ela nem sabe que eu existo Mas não tem problema, ela é mais uma que eu sigo Ele só quer meninas como ela Fabricada, costurada e na cabeça pouca ideia Se eu não gostar do meu corpo Será que é tão errado? Vou me comparar com os outros E se a inveja vier me visitar Eu abro a porta, faço um café Pra desejar seja bem-vinda ao doce lar Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG ou até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu possuo Eu quero a vida dela bem Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG ou até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu possuo Eu quero a vida dela Quero poder Marcar minha cirurgia Pode ser lipolédia ou talvez inoplastia Complexos futuros Complexos passados E o mundo repete um padrão inalcançável A mídia replica no aceito diferente Dietas infinitas Pra gente ficar doente Vida perfeita que eu não mudaria nada Será que ninguém vê que a inveja também mata? Se a inveja vier me visitar Eu abro a porta, faço um café Pra desejar seja bem-vinda ao doce lar Eu vou botar silicone Mudar de RG ou até mudo de nome Já não me sinto bem Com o que vejo que eu possuo Eu quero a vida dela bem Ah, eu vou botar silicone Mudar de RG ou até mudo de nome Porque eu sei o que ela faz A vida mesmo é Espanhol tutti Mão 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 E Mão Mão They're burning all the witches, even if you aren't one So, light me up, light me up, light me up Go ahead and light me up, light me up Já não me sigo, já não me sigo, já não me sigo, baby They say I did something bad Oh, 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 was it feels so good? So good They say I did something bad Já não me sigo, why they felt so good? Much love that ever had And I don't over and 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 over again Já não me sigo, they're burning all the witches, just noi Why I don't wanna see the corner They say I did something bad So good Eu já estou tão bom, só meu cara, meu cara So good, mas eu feel so good Mas eu feel so good But it just feels so good Good